Diagnóstico de tuberculose vai sair em até duas horas na rede pública de saúde. Teste rápido para a doença deve começar no segundo semestre deste ano. E mais, decretada a situação de emergência em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em obras do PAC em Pernambuco. Inaugurada a doutora que vai garantir água a 90 mil pessoas em Serra Talhada, Pernambuco. Nós vamos assegurar que aqui tenha segurança hídrica, construindo também todo o sistema, todo o sistema do agresso. Campanha das centrais de abastecimento de todo o país incentiva o consumo de frutas, verduras e legumes. Começa a campanha para reduzir o número de mortes e acidentes durante a Semana Santa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um teste rápido para a tuberculose com diagnóstico em até duas horas vai ser oferecido ainda este ano pelo Sistema Único de Saúde. Esse mesmo teste também vai identificar se a pessoa tem ou não resistência ao antibiótico usado no tratamento da doença. No exame tradicional, o diagnóstico pode demorar até 60 dias. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi celebrado neste domingo. E para marcar a data, o Ministério da Saúde anunciou uma nova tecnologia que vai facilitar o diagnóstico da tuberculose no Brasil. Um teste rápido capaz de detectar se o paciente possui a doença em apenas duas horas e que será oferecido na rede pública de saúde até o final deste ano. Com esse teste, a pessoa tem em 90 minutos o resultado completo, sem precisar de uma segunda visita ao centro de saúde e melhor. Ele é muito mais preciso que o teste anterior, fazendo com que a pessoa não receba um resultado negativo, efetivamente tendo a doença. Isso vai ser uma arma muito importante para reduzir ainda mais os casos de tuberculose. Para implantar a nova tecnologia, o Ministério da Saúde vai investir 12 milhões e 600 mil reais. O teste já está sendo usado no Rio de Janeiro e Manaus desde o ano passado. Mas a ideia é levá-lo para todas as cidades que registraram mais de 200 casos de tuberculose em 2012. Todas as capitais brasileiras, porque nelas nós temos uma concentração de casos, nós temos todos os municípios que são sede de presídio, e nós temos aqueles municípios que por determinada característica, municípios de São Paulo, que tem uma grande concentração de serviços de saúde, se justifica colocar esse teste, porque além de oferecer à própria população, ele também irradia para outros municípios. E segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta segunda-feira, os números da tuberculose vêm caindo nos últimos 10 anos. Em 2002, o Brasil registrou 77.496 novos casos. Em 2012, o número caiu para 70.047. A doença é contagiosa e afeta principalmente os pulmões. O risco de contaminação é maior em ambientes fechados. Entre os sintomas da doença estão a tosse seca e contínua, febre, cansaço e falta de apetite. Nós achamos que o Brasil pode ainda melhorar muito esses indicadores. Com a participação de todos os municípios brasileiros, da sociedade civil, é possível avançar ainda mais no combate à tuberculose. O Ministério da Saúde vai lançar ainda uma campanha para alertar sobre os riscos de contrair a tuberculose e as medidas de prevenção. O material que terá cartazes e folhetos será enviado aos estados. E falando em saúde, metade dos brasileiros está acima do peso, segundo números do IBGE. Para ajudar a mudar esta realidade e incentivar uma alimentação saudável, uma campanha quer mostrar o benefício de comer mais frutas, legumes e verduras. A reportagem é de Mara Kenup. Falta de atividade física e má alimentação. Resultado? Obesidade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a obesidade atinge 12,5% entre os homens e 17% entre as mulheres. Já o excesso de peso é observado na metade da população. As pesquisas também revelam que o consumo médio de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, pela população brasileira, é menos da metade que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia. Eu acho que pela vida corrida de trabalho, as pessoas não têm tempo de fazer uma alimentação saudável. Então, usam muito de produtos industrializados, produtos já semi-prontos. Por isso, a Companhia Nacional de Abastecimento lançou uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes. O local escolhido? As centrais de abastecimento de todo o país. O objetivo é sensibilizar primeiro os agentes de abastecimento, depois a população sobre a importância da alimentação adequada. Foram enviados os materiais, que são folders, cartazes, potes de rádio para as SEASAS. E esse folder traz os assuntos, sugestões de assuntos que deverão ser trabalhados mais continuamente, através de uma educação continuada, nas centrais de abastecimento. Não seria voltado só para o que está escrito no folder. Mais ações precisam ser feitas para a gente realmente conseguir atingir o objetivo, que é a oferta de um alimento com qualidade, mais seguro. Na SEASA de Brasília, são comercializados cerca de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes todo mês. Uma movimentação de mais de 500 mil reais. A SEASA, nessa campanha, vai trabalhar a conscientização desses produtos. Tanto no seu transporte, na sua embalagem, no controle dos resíduos, dos agrotóxicos, que isso é fundamental para a população, dentro daquela campanha de uma alimentação saudável. Dona Lucrece apoiou a ideia. O seu corpo precisa de uma alimentação saudável. Já tem algumas coisas que a gente já não consegue colocar para dentro. Saudável, pelo menos o que você consegue colocar, já ajuda na saúde. A campanha da Conab de incentivo ao consumo de alimentos saudáveis tem como parceiros os Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas foram as principais causas de mortes no trânsito durante a Semana Santa de 2012. E para diminuir o número de acidentes e também de mortes, este ano, uma campanha foi lançada. Com o tema No Trânsito, a escolha é sua, faça um pacto pela vida, a campanha chama a atenção do público para o risco da imprudência no trânsito. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e o perigo de dirigir alcoolizado ou falando ao celular são alguns dos temas abordados. A campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes Parada pela Vida, criado em 2011 com o objetivo de reduzir em até 50% o número de mortes nas estradas do Brasil até 2020. Mais de 100 projetos culturais vão receber cerca de 4 milhões de reais. Eles foram contemplados pelo edital de iniciativas empreendedoras e inovadoras, que pretende identificar e valorizar negócios criativos. Em Brasília, uma das premiadas foi a Associação Artística Mapati. A companhia Mapati desenvolve projetos artísticos pelo Brasil há 21 anos. Com teatro, salas de aula, figurinos e um caminhão que viaja levando a arte para várias comunidades do país, o objetivo é aproximar diferentes tipos de público ao teatro e a outras formas de arte. O teatro tem essa coisa fantástica de você colocar as pessoas todas juntas, independentemente de classe social, religião, independente de estado político, qualquer coisa. Isso é extremamente democrático, como o carnaval também coloca-se... As pessoas estão nas ruas, independente do que elas são, do que elas deixam de ser. O importante é estarmos ali naquela celebração importante. Então eu vejo o teatro muito... Cada vez de um espetáculo, que temos um espetáculo, para mim é uma celebração. Que tipo de atividade você faz aqui na Companhia Mapati? Ah, a gente faz peças, alongamento, é bem legal. Eu gostei e pedi para o meu pai me botar, e meus pais pesquisaram e acharam Mapati, aí me botaram aqui. O trabalho da Mapati foi reconhecido em 2012 com o prêmio do Ministério da Cultura. A companhia foi contemplada com 23 mil reais. Segundo a diretora, o recurso será usado na instalação de um elevador, para garantir a acessibilidade de todas as pessoas aos espaços da companhia. É fundamental que tenhamos isso, e é fundamental que as pessoas saiam de casa, que elas possam chegar num espaço, que possam ir para o teatro, ir num banheiro, sozinhos, sem pedir nada a ninguém. Isso é muito importante, a autonomia. Como a Companhia Mapati, mais 149 iniciativas foram selecionadas pelo edital do Ministério da Cultura. A premiação tem um valor total de mais de 3 milhões de reais para a valorização de iniciativas inovadoras e empreendedoras. Vamos reconhecer e valorizar aqueles que já estão fazendo. E a partir dessas experiências, isso já vai servir como conteúdo para as próprias políticas da secretaria. Quer dizer, a gente reconhece iniciativas bem-sucedidas, modelos de gestão que já estão funcionando e sendo exitosos, para que a partir disso seja publicizado para outras iniciativas. E as pessoas possam ir ampliando o seu conhecimento e tendo condições de desenvolver novos projetos. Com o tema música, canto e dança de comunidades afrodescedentes, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, está lançando um edital para selecionar projetos que expressem a cultura da população negra. As propostas podem ser apresentadas até 26 de maio e o apoio pode chegar a 300 mil reais. Leonardo Meira tem os detalhes. Boa noite, Renata. Então, os projetos que vão ser apoiados pelo IFAM, eles vão ter um prazo de dois anos para que sejam finalizados e vão receber verbas aí entre 250 e 300 mil reais. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Mônia Silvestrin, que é do IFAM. Boa noite, Mônia. Então, essa iniciativa, ela é uma iniciativa multinacional também da Unesco, né? De que forma que o Brasil vai participar dessa ação? E quem está interessado em participar, como pode fazer? O Brasil participa através desse edital, né? Lançado pelo IFAM. E o trabalho consiste em produção de conhecimento, em elaboração de documentação audiovisual e também realização de oficinas de transmissão de conhecimentos, né? E o projeto envolve 14 países, tem uma super visibilidade, porque atinge a América Latina como um todo. E para quem quiser participar, é melhor procurar o site do IFAM, lá tem o edital todo detalhado, mas ele é voltado basicamente para instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, né? Tem um processo aí um pouquinho lento de habilitação e de depois julgamento do projeto, resultados. E a execução do projeto é feita por meio de convênios, né? E como que esse projeto pode ajudar a preservar e a resgatar também a memória e a cultura da população negra afrodescendente? Então, de um modo geral, todos os projetos no campo do patrimônio imaterial contribuem para esse resgate e para a salvaguarda dessa memória, né? Porque ele se volta para as práticas culturais, que são referenciais para a construção da identidade desses grupos. Então, através dessas ações que eu citei anteriormente, essas práticas culturais são fortalecidas. E principalmente porque as atividades também incidem sobre a mobilização das pessoas, que para a gente é o mais importante. O patrimônio imaterial, ele é vivo, e ele só fica vivo se as pessoas quiserem, né? Então, as atividades de mobilização são muito importantes nesse processo. E, Mônia, o IFAM também tem outras iniciativas para preservar a memória, a cultura da população afrodescendente? Tem. Tem no campo do patrimônio material, e aí por meio do tombamento, por exemplo, dos terreiros, né? De religiões de matriz africana, por meio dos inventários de quilombos, e também dessas religiões de matriz africana. E no campo do patrimônio imaterial também. Nós temos já vários bens culturais reconhecidos, como o Jongo do Sudeste, o Ofício da Baiana de Acarajé, ou mesmo a Capoeira, que é a mais conhecida delas. E outras ações nesse campo do patrimônio cultural. Mônia, muito obrigado pela entrevista. E se você quiser saber mais informações sobre como participar desse edital, basta entrar no site do IFAM, que é www.ifam.gov.br. Renata. As chuvas deste fim de semana no Rio de Janeiro causaram a queda de barreiras em três trechos da BR-101 neste domingo. Equipes de plantão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já liberaram o tráfego. Também no domingo, a lama invadiu o acostamento em um trecho da BR-116. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, acionou a concessionária responsável, que fez a limpeza e também liberou o tráfego. E a presidenta Dilma Rousseff participou agora, no fim da tarde, de uma missa na Catedral de Petrópolis, em memória às vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. A missa em homenagem aos 33 mortos vítimas das chuvas na região serrana do estado do Rio de Janeiro foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. A presidenta Dilma Rousseff mudou o roteiro que faria hoje em Pernambuco para participar da celebração, a convite do governador do estado, Sérgio Cabral. Nesta segunda-feira, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, publicou no Diário Oficial da União uma portaria que decreta o estado de emergência em Petrópolis. A iniciativa foi tomada depois que técnicos da Defesa Civil puderam sobrevoar as áreas atingidas pela tempestade e verificaram os estragos. A missa acabou agora há pouco e a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com o governador do estado do Rio, Sérgio Cabral, para definir medidas que evitem novas mortes. Foi inaugurada hoje a primeira etapa do sistema adutor Pejuú, no município de Serra Talhada, em Pernambuco. A adutora, quando concluída, vai levar água a mais de 400 mil pessoas no semiárido nordestino. Ao todo, serão investidos no estado mais de 3 bilhões de reais em obras do PAC. Esta é a primeira etapa da obra e tem 118 quilômetros de extensão. A adutora de Pejuú produz 110 litros de água por segundo, o que garante abastecimento a 90 mil famílias do município. Os moradores de Serra Talhada já estão sendo beneficiados pela adutora. Se não fosse por ela, a região teria ficado sem abastecimento de água em janeiro por causa da seca. A primeira parte do projeto custou 198 milhões de reais. A adutora Pajão ainda vai ser estendida por mais 79 quilômetros, que, quando concluída, vai atender a quase 180 mil pessoas. Quando o projeto estiver completamente pronto, serão 600 quilômetros de adutora que vão captar água diretamente do Rio São Francisco e também no projeto de integração do São Francisco. 400 mil pessoas de 21 municípios de Pernambuco e de 8 da Paraíba vão ser beneficiadas. Durante a cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da obra para a região. Nós vamos assegurar que aqui tenha segurança hídrica, construindo também todo o sistema do Agreste, o canal do Agreste, a adutora do Agreste. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Durante a cerimônia, também foi assinada a ordem de serviço para a barragem de Ingazeira, que vai levar água para os municípios de Ingazeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. 60 mil pessoas vão ser atendidas. As obras começaram hoje. Também foram entregues retroescavadeiras para 22 municípios de Pernambuco. As máquinas vão ser usadas para reconstruir pistas que ligam a área rural às cidades pernambucanas. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os veículos custaram pouco mais de 3 milhões de reais. E para garantir o transporte de crianças até as escolas, foram entregues 50 ônibus escolares a 29 municípios pernambucanos pelo programa Caminho da Escola. Foram anunciados também novos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento no estado de Pernambuco. Vão ser mais de 3 bilhões de reais em obras como a duplicação da BR-423 e a construção do Arco Metropolitano que vai interligar os municípios de Recife e melhorar o acesso aos portos Norte e de Suape. E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre os direitos do consumidor no programa Café com a Presidenta. Ela explicou algumas medidas do Plano Nacional de Defesa do Consumidor que pretende melhorar as relações de consumo e diminuir os conflitos. Nós vamos criar uma lista de produtos essenciais. Se você comprar um desses produtos essenciais, ele apresentar defeito, seu problema vai ter que ser resolvido na hora. Depois que essa lista de produtos essenciais for divulgada, as empresas vão ter de fazer a troca ou devolver o dinheiro ao consumidor imediatamente, sem que ele precise procurar o PROCON ou a Justiça. Já aqueles produtos que não são essenciais, nós vamos construir uma política de estímulos à criação de assistência técnica no país. O que é muito importante para o consumidor, mas também que garante emprego e renda para muitas pessoas que participarem da atividade de assistência técnica. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará na África do Sul, onde participa do encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Daniela Almeida já está em Durban e de lá tem as informações. Durban, na África do Sul, se prepara para receber cerca de 5 mil visitantes estrangeiros que chegam para a quinta cúpula do BRICS. E nesta segunda-feira, foi dia de finalizar os preparativos para o evento. Antes do início da cúpula, acontece o Fórum de Negócios do BRICS. Cerca de 900 empresários estão reunidos para discutir sobre comércio e investimentos entre os países do bloco. No ano passado, o comércio entre o BRICS chegou a 282 bilhões de dólares e somou 21% do produto interno bruto mundial. Além disso, o crescimento da economia dos cinco países alcançou, em 2012, uma média de 6,1%. A previsão do próprio grupo é que o crescimento médio chega a 6,9% em 2013. A presidenta Dilma Rousseff chega nesta terça-feira à Durban, na África do Sul, para participar da quinta cúpula do BRICS. Acompanham a presidenta nesta viagem os ministros das Relações Exteriores, Antônio Patriota, da Fazenda, Guido Mântega, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, além dos presidentes do Banco Central, Alexandre Tombini, e do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Nós temos uma agenda econômica importante, onde nós devemos avançar no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, nós podemos avançar num acordo de reservas entre os países BRICS, que vai dar uma sustentabilidade, vai dar uma cobertura em caso de falta de recursos de algum país. Vamos dar continuidade no estreitamento de nossos laços econômicos, porque hoje os países avançados não estão crescendo, estão crescendo pouco, então os BRICS dependem mais de si mesmos. Somos os países que vamos continuar crescendo, temos um dinamismo maior, temos que aproveitar melhor os nossos mercados e nosso comércio. E a partir da próxima segunda-feira, técnicos municipais que trabalham no desenvolvimento de planos plurianuais, o PPA, vão ter cursos de capacitação para melhorar o planejamento e a gestão de cada estado. Ricardo Carandina tem os detalhes. O plano plurianual estabelece o que o governo pretende realizar nos próximos quatro anos, estabelece as medidas que vão ser adotadas para chegar a esses objetivos e prever os investimentos necessários. Esses quatro anos normalmente compreendem os três últimos anos de um mandato e o primeiro ano do mandato seguinte. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Esther Bemergui, secretária de Planejamento e Investimento do Ministério do Planejamento. Bem, secretária, de que forma, qual a importância que tem o plano plurianual na vida do cidadão, do cidadão comum? É muito importante. É um momento onde ele vai planejar a sua cidade junto com o seu governante. Então, é um momento onde é necessário que todo cidadão preste muita atenção e participe de todo o processo de elaboração do plano plurianual, porque ali o destino da cidade está sendo definido. Quais são as creches, quais são as ruas que serão pavimentadas nos próximos quatro anos, quais são as escolas que serão construídas. Então, é fundamental. Ali está se construindo o futuro da cidade. Então, ele tem que participar, ele tem que estar atento. O prefeito municipal deve chamar, deve convidar o cidadão para participar desse processo. E este curso de capacitação que começa na semana que vem, qual é o objetivo dele? O curso de capacitação, ele na realidade são oficinas junto com técnicos estaduais, onde nós pretendemos o governo federal e os técnicos estaduais construírem para os municípios uma agenda, na realidade ofertar para eles uma informação sobre qual é a agenda do governo federal e qual é a agenda do governo estadual. Nós achamos que essa informação é fundamental para o prefeito municipal, porque ele vai ficar sabendo quais são os principais investimentos do governo federal que vão impactar o seu município, quais são os principais investimentos do governo estadual também que estão planejados para o seu município e ele vai poder no processo de planejamento dialogar com isso, aproveitando o máximo possível os efeitos positivos dos investimentos federais e estaduais. Então, nós estamos construindo um documento comum para apresentar para os municípios para que eles possam orientar os seus planos plurianuais. Agradeço aqui, então, a participação de Esther Bemergui, secretária de Planejamento e Investimento do Ministério do Planejamento e o plano plurianual que está em vigor e que vai vigorar até o ano de 2015. Neste plano plurianual, o governo diz que pretende consolidar as conquistas dos últimos anos e também construir caminhos que democratizem as oportunidades. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.